Quando ocorrem, os desastres naturais podem trazer consequências catastróficas para o ser humano. E por mais que a tecnologia da área afetada seja avançada, muitos desastres naturais são imprevisíveis. Nesse sentido, muitos desastres têm ocorrido nos últimos tempos, pois o planeta Terra está sofrendo cada vez mais com o aquecimento global e o efeito estufa, o que leva ao aumento dos desastres naturais ocasionados pelo desequilíbrio da natureza. Para os seres humanos, muitos danos e prejuízos são resultantes dos desastres naturais, os quais geram diversos impactos na sociedade. Por sua vez, para a natureza, eles auxiliam na renovação e manutenção dos ecossistemas, formação dos relevos, abastecimento das fontes hídricas naturais, dentre outros. Em 2013, mais precisamente no mês de setembro, o Paquistão, país que se localiza no Oriente Médio, passou por um momento complicado em sua história, quando parte de seu litoral foi atingido por um forte terremoto. Curiosamente, devido aos tremores, uma ilha misteriosa emergiu próxima às terras secas do país, confundindo pesquisadores do mundo inteiro. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mundo Desconhecido. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal Mundo Desconhecido. No dia 24 de setembro de 2013, um terremoto de magnitude 7.8 na escala Richter atingiu o oeste do Paquistão, fazendo com que cerca de 500 pessoas perdessem suas vidas e mais de 100 mil ficassem desabrigadas. Por causa do ocorrido e suas consequências, o governo paquistanês enviou mil soldados e diversos helicópteros militares para alcançar locais de desastre isolados e de difícil acesso. O Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos observou que o terremoto aconteceu a uma profundidade de 23 quilômetros, cerca de 233 quilômetros a sudeste de Taubandim, no Baluchistão. O terremoto também foi sentido pelas pessoas nas cidades de Gwanda, Kuzdar, Chagai, Iderabad e Karate, ainda que essas estivessem a centenas de quilômetros do epicentro onde os tremores se iniciaram. No entanto, mesmo com todos os lamentáveis dados, o acontecimento mais marcante da ocasião se firmou na cidade de Gwanda, na costa do Paquistão, onde uma ilha apareceu apenas horas depois de o terremoto acontecer. Isso mesmo, onde apenas existia uma superfície de água sem fim, uma enorme faixa de terra surgiu do nada. O geólogo paquistanês Mohamed Danis diz que a lama e os montes rochosos da ilha têm entre 18 e 21 metros de altura, 36 metros de largura e 76 metros de comprimento. Além disso, a ilha está localizada a 200 metros do litoral da praia. Ele disse, Nossa equipe encontrou bolhas que apareceram na superfície da ilha, o que poderia desencadear um incêndio quando o isqueiro fosse ligado. Por isso, proibimos nossa equipe de iniciar um incêndio. Foi assim que tive certeza de se tratar de gás metano, disse o pesquisador paquistanês. Além dele, o sismólogo da Universidade de Melbourne, Gary Gibson, disse na época da descoberta que, apesar de todas as expectativas e teorias criadas, a ilha era na verdade um vulcão de lama, criado a partir do gás metano e que teria sido forçado a subir até a superfície devido aos choques e tremores que vieram com o grande e fatal terremoto. Isso quer dizer que a superfície da ilha é realmente sólida, mas o seu conteúdo, não. A mistura de rocha, areia, lama e água com um número de lacunas é vista para formar o monte da ilha. Isso já aconteceu na área, mas claramente este é um evento incomum e muito raro, disse Gary Gibson numa entrevista. Porém, deixando um pouco de lado o êxtase, esse e outros cientistas na época deixaram bem claro que, por ser composto de sedimentos de lama sólida, o vulcão sumiria com o tempo, da mesma forma que apareceu. Algo que realmente aconteceu tempos depois. Um fenômeno parecido com esse já havia ocorrido antes no próprio Paquistão, e a ilha naquela ocasião não demorou muito tempo para desaparecer. Após um terremoto na década de 1940, uma ilha foi encontrada na costa de Karate, de acordo com o sismólogo John Armbruster. Como era em sua maior parte composta por sedimentos divididos, ela começou a erodir de acordo com o que era atingida pelas ondas do oceano, o que fez com que, em alguns dias, ela simplesmente desaparecesse. 28 anos depois, em 1968, algo semelhante também aconteceu depois que um novo terremoto atingiu o país. É comum na época em que vivemos testemunhar mudanças drásticas no planeta quase em tempo real. Furacões que redesenham completamente ambientes de diversos países. Vulcões que explodem acima de vilas inteiras. Tsunamis que varrem qualquer coisa que se oponha ao seu trajeto, dentre outros fenômenos naturais. No entanto, não é comum observarmos um novo pedaço de terra simplesmente aparecer no meio da água de uma hora para outra. Uma prova concreta de que desastres naturais podem mesmo mudar radicalmente nossos ecossistemas, remodelar as fronteiras geopolíticas e criar novas estruturas, como é o caso da ilha no Paquistão. Sempre que algo assim acontece, fica evidente para as autoridades envolvidas de que as ilhas naquele momento presentes não vão durar por muito tempo, e que no fim, tudo vai voltar à normalidade. No entanto, esses dados são diferentes se vistos de maneira mais aprofundada e abrangente. Os fenômenos recentes acontecidos no Japão, Chile e Indonésia, por exemplo, mudaram radicalmente as placas tectônicas da Terra e a rotação do planeta inteiro foi afetada. Isso, inclusive, diminuiu nossas 24 horas diárias em alguns milissegundos, que realmente parecem inofensivos, mas não são. Algumas vezes podemos observar essas alterações acontecendo. O terremoto que aconteceu no Chile em 2010 foi tão poderoso que causou mudanças drásticas no Oceano Pacífico, levantando a superfície do mar em cerca de 2 metros. Isso chegou a afetar o ecossistema de algumas criaturas, como de leões marinhos e algas marinhas, por exemplo. Em uma escala menor, um terremoto próximo ao Parque Nacional de Yellowstone, em 1959, resultou em um deslizamento de terra que derramou uma imensa quantidade de lama espessa no rio Madsen, criando uma represa natural. Em poucas semanas, o rio bloqueado preencheu um lago com 50 metros de profundidade. Quando você visitar o Quake Lake, como o lago é chamado agora, você poderá ver os esqueletos de árvores mortas ainda salientes acima da superfície da água. As mudanças nas fronteiras entre água e terra podem transformar a sorte de uma área em instantes. Quando uma costa é alterada, o habitat de plantas e animais pode ser destruído, dando espaço para novas espécies se instalarem naquele local. Se a mudança, consequentemente, atingir pessoas, os novos residentes agora terão acesso a recursos diferentes, como, por exemplo, menos terras agrícolas ou mais enseadas de pesca. Na época em que a ilha apareceu acima do mar no Paquistão, a questão mais interessante para o governo daquele país foi... A quem ela pertence? Grandes rios têm a rota modificada durante uma inundação, naturalmente criando ilhas que podem desaparecer na próxima vez que a água subir, ou então podem se manter por décadas. Um exemplo conhecido é a Blood Island, uma pequena barra de areia no rio Mississippi que surgiu pela primeira vez em 1798. Devido ao seu status aparentemente temporário, nem o estado do Missouri nem Illinois alegaram que a ilha fazia parte do seu território, criando uma espécie de terra sem dono do ponto de vista legal. Isso fez com que a ilha se tornasse um local ideal para duelos locais, e daí veio o seu apelido. Ela não estava em nenhuma jurisdição, então literalmente estava fora da lei. Nesse caso, porém, como a ilha formada no Paquistão está bem próxima à costa, é seguro afirmar que faz parte dos limites marítimos do país. Durante algum tempo, assim que a ilha surgiu, o estado realmente lucrou com as visitas turísticas feitas acima de seu solo, mas isso não perdurou por muito tempo. No fim, a ideia dos sismólogos de que com o passar dos dias a ilha realmente desapareceria, realmente aconteceu. E com ela, foi-se também todo o mistério e as teorias que a cercavam. Fica evidente, portanto, que desastres naturais são incontestavelmente problemáticos para nós seres humanos, visto que prejudicam cidades inteiras com a sua força insuperável. No entanto, foi devido a um terremoto como esse que, em 2013, essa ilha apareceu do nada no Paquistão. Um verdadeiro milagre da natureza que sumiu tempos depois. Sumiu fisicamente, porque vai ficar sempre marcada na mente dos especialistas e visitantes que tiveram o privilégio de ver esse fenômeno de perto.